Eeeeee, esse é o DJ Leão original, tá ligado? DJ Jardai, o mais bravo Barmacete, 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 barmacete Vou rosar na tua boca só pra tirar sua sede Barmacete, 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 barmacete Esse é o DJ Leão original, tá ligado? DJ Jardai, o mais bravo Barmacete, 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 barmacete Ela desce rebolando em cima do meu cacete Barmacete, 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 barmacete Vou rosar na tua boca só pra tirar sua sede Barmacete, 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 barmacete Vou rosar na tua boca só pra tirar sua sede Barmacete, barmacete, barmacete Esse é o DJ Leão original, tá ligado? DJ Jardai, o mais bravo Vô rosar na tua boca só pra tirar sua sede Barmacete, 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 barmacete Barmacete, 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 barmacete Barmacete, barmacete, barmacete